Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. A Giovanna Alparone apareceu dançando com o ratinho. Quem gosta da Gi, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Confiram a Gi dançando com o rato. Oh, não... Oh... Legenda por Sônia Ruberti